olá a todos eu fiz um pequeno tutorial estou fazendo esse vídeo a pedidos de uma música que eu tinha tocado há muito tempo 20 anos blues de Elis Regina interpretação de Elis Regina não sei quem é o outro na verdade vou tentar fazer um pequeno tutorial aqui para ensinar a tocar ela vou botar uma música para tocar e vou parando e vou dizendo mais ou menos se tiver algum erro me perdoe não sei se vocês tenham certeza que estou tirando um tutorial de ouvido vamos lá aqui ele faz um Fá menor ele coloca uma quarta aqui quando é a sua primeira Fá menor quando é a sua primeira Fá menor quando é a sua primeira que é esse Si bemol aqui aí cai um 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 Si bemol com sétima décima terceira um 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 mee um um Sol com a quinta aumentada Vai cair no La bemol com a sétima Essa sétima menor é o acorde Bruce Esse acorde aqui não tem função dominante É bem modal Então vamos lá Ré bemol com sétima menor não? Dó menor com sétima Eu tenho mais de vinte anos Agora aqui ó Ele usa esse acorde aqui, é bem bonito né? Em vez de usar esse ré aqui, ele usa o mi né? Aí então ele faz um quarta aumentada Tente que sim Por favor me corrijam aí nos comentários Se eu tô aqui ó Se bemol com sétima menor Se bemol com sétima terceira E bemol com sétima Dê 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 Eu tenho mais de mil perguntas O sangue O sangue jorra Pelos furos Pelas veias Eu não te quero Eu te quero não Ele tá aqui Eu te quero não Eu te quero não Eu te quero não Ele faz Ele faz Em vez de fazer essa corda aqui né? O lá bemol com sétima menor Em vez de usar o baixo na tônica Ele usa Acaba ficando um ré com sétima com nona menor aqui Mas não sabe Na verdade vocês sabem bem Só trocou o baixo agora Um sol com sétima Sol com sétima Vai cair no Dó com sétima e nona Ele faz um 2 e 5 1 aqui né? Música 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 Estou ligada no futuro blues Os meus pais nas minhas costas As raízes na marquise Deixa eu botar aqui, ele fez uma coisa diferente Os meus pais nas minhas costas Ah, mesma coisa Os meus pais nas minhas costas As raízes na marquise O que é o mais de mim? O sangue jorra pelos fogos Pelas veias Eu não te quero Eu te quero Eu não te quero E faz essa Ele faz a mesma coisa da introdução Agora Vim de voltar para o Lá bemol com o 7 e 9 Ele já começa Hoje de manhã Deixa eu botar aqui um pouquinho Finalzinho Hoje de manhã Hoje de manhã Vim de voltar Ou é que tem o mais de mim noir Hoje de manhã Quando acordei Quando muito bom Opa, já estou bem aqui Espero que tenha ajudado Não sei se ele vai entender tudo Mas está aí o pequeno tutorial dessa música 20 anos Qualquer dúvida Só deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder Obrigado